Ontem, nós tivemos dois casos de violência política de gênero no Brasil, estimulado por este governo. Eu pedi permissão para quebrar o protocolo, porque ontem, presidente Lula, quando nós chegamos de juiz de fora, eu visualizei um vídeo de um ex-deputado federal que faz uma agressão contra a ministra Carmen Lúcia. Como eu nunca tinha visto, é caso de determinar a prisão. Ele tem que voltar para a cadeia imediatamente, porque ninguém tem o direito de agredir uma mulher, seja ela uma autoridade pública ou não, da forma como ele fez. E nesta madrugada, foi a nossa companheira Marina Silva que sofreu uma violência política verbal das mais baixas. Esses bolsonaristas não passarão. Nós, mulheres brasileiras, elegeremos Lula e vamos unir esse Brasil com amor e com coragem. É apenas isso e essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje aqui, em respeito às mulheres brasileiras. Nós vamos eleger Lula presidente da República dia 30 de outubro. Obrigada. 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 Obrigado.